Aula de História, tema, a origem do dia 8 de março, professor Miséria Sabino, turma EJA, do sexto ao nono ano. Vamos iniciar a nossa aula com essa poesia de Braulio Bersa, que diz assim, Mulher, tu não és igual, tu não és regra ou padrão, não existe manual, modelo nem perfeição, tu és o que quiser ser, mesmo com tanta pressão, tu és forte, tu és brava, uma força que não some, um amor valente e doce, um sentimento sem nome. Bom, gente, essa poesia de Braulio Bersa, ela fala sobre a mulher, fala que a mulher não precisa ser igual, porque não existe regra e nem existe um padrão, não existe um modelo perfeito na qual a mulher precisa seguir, porque ele fala também que a mulher sofre opressão, mas fala da força que a mulher tem e fala que ela, apesar de ter a força, ela é doce e não tem sentimento que possa comparar nem descrever o que é ser mulher. Bom, gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre a origem do dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional das Mulheres. Essa data, ela foi oficializada pela ONU em 1975, porém, esse Dia Internacional da Mulher já era celebrado desde o início do século XX e comemora-se até hoje no dia 8 de março. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre a origem do dia 8 de março. Como todos sabem, hoje é o dia 8 de março de 2021 e se comemora hoje o Dia Internacional das Mulheres. Nós vamos falar um pouco sobre a origem. Bom, essa data, ela foi oficializada pela ONU em 1975, porém, o Dia Internacional da Mulher já era comemorado desde o início do século XX. Bom, o dia 8 de março, ele nasceu principalmente de uma raiz trabalhista. E por que uma raiz trabalhista? Essa data, ela simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens. Inicialmente, a data 8 de março, ela remetia às reivindicações pela igualdade salarial, ou seja, às manifestações, né, às reivindicações que as mulheres faziam pela igualdade, né, pela equiparação do salário delas e dos homens, né, porque elas ganhavam inferior, né, comparando o salário delas com o dos homens, os homens ganhavam mais, elas desempenhavam o mesmo trabalho. Bom, gente, nós podemos observar que naquela época as maiores reivindicações, ela era pela equiparação do salário, né, das mulheres em relação ao salário dos homens. E atualmente, simboliza a luta contra a desigualdade, a violência e o machismo. Então, esse dia 8 de março, ele fica voltado para chamar a atenção da sociedade, né, e são, eu destaquei esses três, são os principais, né. História do Dia Internacional da Mulher. Uma primeira história, 8 de março de 1857. Bom, gente, o Dia Internacional da Mulher, ele existe enquanto data comemorativa, como resultado das lutas das mulheres, por meio das manifestações, das greves, dos comitês e etc, né. Essa mobilização política, ao longo do século XX, ela deu importância para o dia 8 de março, como um momento de reflexão e de luta. Uma primeira história. Bom, uma primeira história que ficou muito conhecida como fundadora desse dia, narra que em 8 de março de 1857, 129 operárias morreram carbonizadas em um incêndio. Ocorrido nas instalações de uma fábrica de texto na cidade de Nova York. Supostamente, esse incêndio teria sido intencional. Essa história, contudo, é falsa. 8 de março não está ligada a ela. Incêndio em Tringling Church Company. Bom, gente, existe, no entanto, uma outra história. E essa história, ela remonta no incêndio que aconteceu, mas esse aconteceu de fato, em Nova York, no dia 25 de março de 1911. E ele intimou 146 pessoas, sendo elas 125 mulheres e 21 homens, sendo a maioria dos mortos judeus. Essa história, ela é considerada um dos marcos para o estabelecimento das mulheres. As causas, gente, desse incêndio foram as péssimas instalações elétricas associadas à composição do solo e das repartições da fábrica. E também a grande quantidade de tecido presente no local, né, o que serviu de combustível para o fogo. E, além disso, alguns proprietários das fábricas, na época, incluindo dessa companhia, eles trancavam os funcionários na fábrica durante o expediente para conter motins e greves. E, no momento, né, em que ocorreu esse incêndio, as portas estavam trancadas. Coloquei algumas imagens para vocês observarem aí, né, do incêndio. Vocês podem ver aí o prédio, né. Muitos corpos das vítimas do incêndio. Vocês podem ver muitos caixões, também são imagens muito fortes. Influência do movimento operário. O acontecimento em Nova Iorque, ele foi significativo, né. Ele deixou em evidência a precariedade do trabalho, no contexto, né, que houve na Revolução Industrial. Mas, no entanto, não pôde apagar, né, a influência da luta operária e também dos movimentos políticos que as mulheres organizaram naquela época. Sendo assim, né, importante a gente afirmar que o Dia Internacional da Mulher não foi criado por uma tragédia, mas por engajamento político das mulheres, né, por décadas, aliás. E falando em engajamento político das mulheres, a mobilização política das mulheres trabalhadoras contra a desigualdade de gênero que houve no âmbito profissional foi uma das grandes influências para o 8 de março, né, para que se comemorasse o Dia Internacional da Mulher, né, através do engajamento político das mulheres. A importância do Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher não é um mero dia voltado simplesmente às homenagens, né, mas ele diz respeito a um convite, a reflexão referente a como a nossa sociedade, ela tem tratado as mulheres, né, e essa reflexão, ela vale tanto para o campo de convívio familiar e social quanto para as questões do mercado de trabalho. E, atualmente, nós vemos inúmeros estudos que comprovam que, ainda hoje, infelizmente, muitas mulheres, elas sofrem com a desigualdade do mercado de trabalho em relação aos homens, né, mesmo desempenhando, muitas vezes, o mesmo papel. Então, a presença das mulheres no mercado de trabalho ainda é menor do que a dos homens, né. Tem alguns dados de 2008 que apontam que, no mundo, apenas 48% das mulheres maiores de 15 anos estão empregadas. E, em relação aos homens, esse número é de 75%. Então, menos de 70% dos homens concordam com o fato de que muitas mulheres preferem trabalhar do que ficar em casa cuidando do serviço doméstico, né. Então, nós vemos que as mulheres ainda sofrem os prejuízos no mercado de trabalho, né, por engravidarem, uma vez que o número de mulheres que abandonam o seu trabalho por conta dos seus filhos chega a ser a 30%, enquanto que somente 7% dos homens, eles abandonam seus empregos por algum motivo. Nós podemos ver que todas essas estatísticas que eu citei demonstram que o preconceito de gênero prejudica as mulheres no mercado de trabalho. As mulheres, no entanto, elas têm a vida prejudicada, não só no trabalho, né, mas a violência de gênero, o abandono que muitas sofrem, né, até do parceiro durante a gravidez e muitos assédios, são realizados e são relatados que muitas mulheres, elas sofrem. Enfim, gente, o dia 8 de março, ele é um dia para reflexão, né, para refletir a respeito da desigualdade, da violência que as mulheres, elas sofrem. Não só aqui no Brasil, mas no mundo, né, é um momento para a gente combater o silenciamento que existe, que muitas vezes normaliza as desigualdades sofridas pelas mulheres, né, além também de ser um momento para repensar as atitudes e tentar construir, de certa forma, uma sociedade sem desigualdade, sem preconceito de gênero. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje a respeito da origem do dia 8 de março, né, eu tentei resumir ao máximo para vocês, mas o que eu quero que vocês não esqueçam é que o Dia Internacional da Mulher, a origem, né, surgiu em 1975 e foi oficializado pela ONU. E o que representa esse dia 8 de março? Representa a luta que as mulheres tiveram e têm, né, até hoje. Infelizmente, essa luta ainda não foi erradicada, né, porque está longe das mulheres terem a igualdade, né, de gênero e tanto sonho, né? Hoje a luta vai além das questões trabalhistas, também envolve a violência contra a mulher, o machismo e aí entra outras questões também, mas o que eu quero que vocês guardem é isso, que o dia de hoje representa muita luta e muito esforço por parte das mulheres. E para encerrar a nossa aula de hoje, eu separei aqui também uma mensagem para vocês, né, que diz assim, Feliz Dia da Mulher, todos os dias, porque em um só dia não cabem todos os elogios, e em uma só rosa não cabem todos os agrados. Só o dia 8 de março não representa toda a história de luta, toda a beleza e toda a poesia que é ser mulher. Todo dia...